Pessoal, aqui é o Kleber Nesse vídeo tutorial Eu vou estar ensinando vocês a criarem o efeito neon A versão do Photoshop que eu estou usando aqui é o Photoshop CS4 Está em português Então, vamos lá Vamos vir aqui em arquivo Novo E vocês criem uma camada Com a largura de 15,3 por 11,5 Eu criei com a resolução de 300 dpi O tamanho dessa camada está dando aqui 7,2 megas Ou seja, eu estou criando uma camada aqui em alta resolução Mas também fica a critério de vocês Para vocês criarem uma camada menor Com uma resolução menor E é critério de cada um Não vai influenciar em nada em relação ao efeito A criação da camada Sendo ela em alta resolução ou em baixa resolução Então, está aqui Vamos dar um ok aqui Está aqui a camada Deixa eu ajustar ela aqui Está ajustado aqui Agora vamos lá na ferramenta texto Selecionei aqui Pronto Efeito neon Deixe eu trazer aqui para o centro Deixa eu trazer aqui para o centro aqui Vamos aqui em imagem Vamos aqui em imagem Ajustes O pessoal da galera O pessoal da galera deixa com 4.0 Mas isso depende do tamanho da camada que você está criando Como nós estamos criando Como nós estamos criando uma camada em alta resolução de 300 dpi Eu acho melhor 7.0 Ok Mais uma vez Nós vamos aqui em filtro Estilização Solarização Vamos um ok aqui Agora nós vamos aqui em imagem Cor automática Ou shift ctrl b Tá Damos um ok aqui Agora nós vamos aqui em imagem Ajuste Matiz Saturação Ou ctrl u Agora a jogada está aqui Clicamos aqui em colorir Tá E aqui na parte de saturação Eu arrasto para cá Assim Olha aqui Vocês já viram o efeito vermelho Agora aqui Tem uma grande sacada Na parte de matiz Você regula A cor desejada Estou regulando aqui lentamente Várias cores Tá vendo Na medida que você arrasta isso Você tem um outro efeito Eu particularmente Eu gosto desse aqui Pessoal Basicamente é isso daqui Tá Eu espero que vocês tenham Gostado aí Tá É fácil Não é difícil Até a próxima aí Vídeo tutorial Vídeo É fácil Vídeo 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 Obrigado.